Sejam bem-vindos ao canal Universo Surpreendente. Se você gosta de vídeos como esse, inscreva-se e não esquece de deixar o gostei que assim você dá aquela força pro canal. Essa garota estava caminhando tranquilamente quando Angel resolve dar um oi e em seguida pergunta o nome dela. Depois que ela fala pra ele que o nome dela é Bunny, ele fala que o nome dele é Angel e diz que é um prazer conhecê-la. Ela fala que também é um prazer conhecê-lo, mas que ela precisa ir. E como ela fala pra ele que está indo almoçar, ele pergunta por que ela vai sozinha. Ela fala pra ele que não tem motivo, simplesmente ela está indo almoçar. Ele pede pra ela voltar e pergunta por que ela está com tanta pressa e pergunta também por que ele não pode conhecê-la. E depois que ela fala pra ele que ela gosta de caras mais altos, ele fala que só está tentando fazer uma nova amizade e pergunta se ela tem namorado. Então ela fala que tem namorado, e ele não pensa duas vezes e pergunta qual o nome dele. E eu acho que ele pega ela de surpresa porque ela fica sem saber o que dizer. Então ele pergunta por que as garotas sempre mentem dizendo que tem namorado. E quando ela fala pra ele que ela precisa atender essa ligação, ele fala que não tem ninguém ligando pra ela e que ela está mentindo pra ele de novo. Mas agora, quando ela volta e tenta falar com ele novamente, ele fala que não está ouvindo. E depois que ela chega mais perto, ela pergunta se o carro é dele. Então ele fala que o carro é dele, e ela diz pra ele que o carro dele é muito bom. Ele agradece e pergunta se ela gostou da cor do carro. Ela fala que sim e diz pra ele que amarelo destaca a cor da pele dela. Ele fala que esse carro definitivamente combina com ela, e em seguida pergunta se ela não tinha um lugar pra ir. Ela diz pra ele que não tem problema perder um minuto. Então ele pergunta pra ela se ela já esteve num carro desses antes, e ela fala que sim. Mentira! Mentira! Desculpa gente, eu espirro aqui. Mas enfim, em seguida ele abre a porta do carro pra ela entrar. E dentro do carro ele acaba descobrindo que na verdade ela não tem nenhum namorado. Ele pergunta se ela está interessada nele ou no carro. Então ela começa a rir e fala pra ele porque ele está fazendo esse tipo de pergunta. Ele fala pra ela que ele só quer ter certeza que ela não vai sair com ele só por causa do carro. E fala pra eles continuarem a conversa fora do carro. Percebam que essa senhora não está percebendo que é uma pegadinha e começa a fazer algumas perguntas. E é por essas e outras que sempre que você estiver na rua é bom estar atento. Porque de repente pode acontecer alguma coisa e você pode acabar se arrependendo por estar distraído. Mas no meio da conversa ela acaba dizendo que ela é modelo e também trabalha com redes sociais. E acaba fazendo uma proposta de trabalho com o Angel. E no final do vídeo o Angel acaba dizendo que ficou na dúvida se ela é ou não é interesseira. E pra vocês ela é interesseira ou apenas uma garota que está correndo atrás dos seus sonhos? E o vídeo termina com o Angel convidando ela pra almoçar e ela aceitando. Nesse vídeo o Joel começa dizendo. Uau, parabéns muito linda. E como ela finge que não está ouvindo ele pede com licença e pede pra ela voltar. Então ela olha pra trás e fala pra ele que ele é casada. E depois que ele pergunta quanto tempo ela fala pra ele que é um ano. Então ele fala pra ela que ele quer ver o anel, mas não tem nada na mão dela. E ela diz pra ele que deixou em casa. Então ele pergunta porque ela está deixando o anel dela em casa. E ela mente pra ele, quer dizer, ela diz pra ele que tirou quando foi tomar banho. Em seguida ele fala que só quer conversar com ela, mas ela diz pra ele. Não, não, tô legal. Ele pergunta se realmente ele não tem nenhuma chance com ela e se tem alguma coisa que ele poderia fazer ela mudar de ideia. Mas ela repete novamente o famoso não, não, tô legal. É, mas agora parece que ela está disposta a deixar o não, não, tô legal de lado e pergunta se o carro é dele. E depois que ele fala que sim, ela diz pra ele que ele realmente tem um ótimo carro. Ele pergunta o que está acontecendo e pergunta também se ela não é casada. E ainda pergunta o que o marido dela vai pensar se vê ela ali conversando com ele. E ela responde dizendo que o marido dela também não precisa saber de tudo. Ele fala que ela tem razão e muda de assunto perguntando se ela gostou do carro dele. Então ele fala pra ela entrar no carro e diz que é um carro muito especial. E depois de falar que o carro dele é muito bonito, o Joel pergunta pra ela o que ela vai fazer mais tarde. Em outras palavras, ela diz pra ele que não tem nada em mente. Então ele pergunta o que ela acha de ver um filme e tomar um sorvete. E depois que ela fala que é uma boa ideia, ele fala que vai pegar o número dela e em seguida fala que vai mostrar uma coisa pra ela. E depois de mostrar um pouco do carro ali pra ela, ele pergunta. E aí, o que que tá acontecendo? Ué, o que que você tá querendo? Ué, fala pra mim. Ela fala que não sabe que talvez eles possam ir pra algum lugar. Então ele pergunta, mas e o seu marido? E ela fala para o Joel que ele não precisa ficar sabendo. Então ele fala, mas calma aí, até agora há pouco isso era um problema, você viu meu carro, então agora já não precisa mais falar com ele, é isso. E fala também que ela deveria ter dado o número pra ele no início. E pede pra ela dar uma volta, pra ele dar uma olhada nela. Então ele pergunta novamente porque ela não deu o número pra ele no início. Mas ela fica sem saber o que dizer. Ele pergunta também se ela quer ir pra casa dele. E depois que ela fala que sim, ele fala que gostou muito dela, mas ele tá sempre um passo à frente, ele não gosta de interesseira. Quando essa garota se aproxima do Nair Price, ele pergunta se está tudo bem. E pergunta também pra onde ela vai. Já ela pergunta pra ele se ele tá ali parado esperando alguma garota passar. Ele fala pra ela que ia dar uma passada ali na loja e em seguida pergunta o nome dela. Mas ela diz pra ele uma palavra que não faz nenhum sentido só pra não dizer o nome pra ele. Então ele fala pra ela, ah que isso vai dizer que esse aí é seu nome, você é muito mal educada, que isso. E fala também que ele só está tentando conhecê-la e quem sabe pegar o número dela. Mas ela simplesmente diz pra ele que tem um cara querendo dizer que ela tem namorado. O Nair fala pra ela que ele não precisa ficar sabendo que isso pode ficar entre os dois. Mas ela diz pra ele que realmente não está interessada. Mas agora ela volta e pergunta se é dele. Então ele fala que ela está vendo ele dentro do carro. E depois que ela fala que nunca se sabe, ele pergunta o que ela quer dizer. Ela fala que algumas pessoas mentem, mas depois o carro é alugado. Ele fala que não precisa disso e diz que o carro é dele. E enquanto ela fala que gostou do carro, ele fala que é um dos brinquedos dele. Então ele começa a dizer que ele tem também uma Ferrari, uma McLaren, entre outros. Ela pergunta pra ele com o que ele trabalha. E ele fala pra ela que tem alguns investimentos e opera em criptomoeda, em Bitcoin, sabe? Com criptomoeda, com Bitcoin, com outros, nem sei o que é isso. Bom, e depois de tanta informação, ficou fácil pedir o número dela. Em seguida, ele pergunta quais são os planos dela pra hoje. Ela fala que estava indo pra casa almoçar e que tirou o dia só pra ficar em casa mesmo. Ele fala que também só está relaxando e que seria bom ter alguém pra fazer companhia. E reparem só o que está acontecendo ali. E depois de ir com tudo pra cima dele, ele ainda mostra um pouco do carro. Mas em seguida, fala pra ela que ele precisa ir, porque pra ele não dá não. Não vai dar não. Porque não vai dar, pô! Ela fala que ele é um cara muito estranho que se aproxima dela pra agora dizer que vai embora. Ele fala que percebeu que não se trata dele, mas sim do carro. Em seguida, ele fala que ela pegou muito pesado com ele no começo, por isso ela já está dispensada. Não vai esquecer de deixar o gostei e nem de se inscrever no canal, porque assim vocês não perdem os vídeos novos aqui do canal. Obrigado por assistir o canal Universo Surpreendente e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.